G-Russo, não dá De me zono no pé Puxa a mão no rolé Start na GLE O meu fandom é imagem mulher Zona suna tá chegando papo e fogo Fuma no scan quando a brisa bate é soco Ela tá tonta perguntou se é pra touro 50k tá jogado no meu pescoço Hoje na favela nós vai jogar uma nave Que pros bico é cinco tapar na cara Não gosta de mim mas sua filha toda noite Me liga pedindo pra cozar na cara Sapa de pilantra não cola na banca Faz a sua cota ver se cê adiado Só tem 23 e ronca mais que o véi da lancha E todos cantos de SP é Nike mano Sigo tranquilo e calmo mesmo com a inveja Batendo na lente da 24k Eu só tenho um recado pra dar pra esses comédia Que o pretão tá seguindo só na parte já Sigo tranquilo e calmo mesmo com a inveja Batendo Eu só tenho um recado pra dar pra esses comédia Assiste na sua tela a favela bem certo Estrava a máquina que hoje nós tá sem gracinha Só cartãozada que chega elas molha a cara Fica pousada no meu naipe de artista Maloqueiro que deixa elas confusa elas fica louquinha E nem me olha assim mulher Eu sei quem que cê quer Quer subir no camarote pra pagar de gostosona Mas já vamos no que é Já nem vem dando migué Combinado não sai caro que a noite é uma criança E essas bebê que vai fechar com os maloqueiro É sempre bom lembrar que nossa tropa é salseiro Depois que embica lá pra casa vai ter que andar pelado E se prepara que é pancada no banheiro É foguetada na safada Ela gosta que nosso bonde é muita macha Tô dando tchau pra fazer caça Em vez de olho gordo vico sujo arruma nada É foguetada na safada Ela gosta que nosso bonde é muita macha Tô dando tchau pra fazer caça Em vez de olho gordo vico sujo arruma nada Pesado Nós tá com a macha é fato Nós tá com a senha é fato Pra tocar os trambonhão que atiça as mulher Felina se encantou com a tigreza Do que domina e nunca sai do meu pé Descalço o pé que pisava na lama Hoje piso esporte lá e no destino nem sei qual é Hoje o menor tem opção Pra quem não tinha condição Hoje nós tá com a condução Escolhe qual cê quer Jureira eu para ti Para te despir Para te sentir Para te dizer que nós há uns anos atrás Sonhava em estar aqui Jurás que não precisava ouvir E se o dinheiro acabar você some daqui Por isso levo de mente Também levo adiante Que foi tudo consequência do que nós passou bem antes O que você viu você não fala Escuta a voz do coração enquanto a boca fala E muitos fala, falam e falarão E nunca tem nada a dizer Atitude que diferencia a palavra do vilão É pouco pra tu entender Tô apetitoso Tô apetitoso Pá piranha Pá pá comédia Nóis mete o soco Passei a BM Queira povo Motel 5 estrela Mó conforto Pode rebolar pro pai do touro Rebolar pro pai do touro Tá jogada Olha na minha cara Fala que deseja só uma noite lá em casa Sonho de consumo Vida de madame Pensão milionária Escuto no alto falante E o maluco no pedaço Bem vivido Bem estruturado Hoje vou roletar na quebrada De BM carenada Com a loira mais cavala Sente adrenalina descendo lá pra baixada Quê em dia Olha só Olha só Como nóis tá Acredita Menor Não deixa ninguém te tirar Vem Deus que vai chegar Oito de galinhas Ela se atira Quer mostrar marquinha Pros mandrake E pescar Hoje o cardapé Só sereia E na sobremesa Eu não sei qual que eu vou chantar Oito de galinhas Ela se atira Quer mostrar marquinha Pros mandrake E pescar Hoje o cardapé Só sereia E na sobremesa Eu não sei qual que eu vou chantar